Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado O Caráter das Leis Físicas, The Character of Physical Law, de autoria do prestigiado e famoso cientista Richard Feynman, físico, matemático e cientista dos Estados Unidos da América. Este livro, aqui inicialmente publicado em 1965, agora em sua versão atualizada, por assim dizer, e prefaciado pelo professor Frank Wilsack, editado pela prestigiadíssima editora da universidade intitulada MIT, Massachusetts Institute of Technology, Instituto Tecnológico, Instituto de Tecnologia do Estado de Massachusetts, localizado na região metropolitana de Boston, mais precisamente no município de Cambridge, que pertence à região metropolitana de Boston, capital do estado de Massachusetts. Aqui está o MIT, The MIT Press, editora do MIT, responsável por organizar a versão atualizada deste livro, publicado em 1965, pelo professor Richard Feynman. Muito bem, então, aqui apresentando, nós temos o prefácio organizado pelo professor Frank Wilsack, também uma introdução apresentada pela Cornell University do estado de Nova York, e os capítulos originais do livro, o primeiro capítulo fala sobre a lei de gravitação, a lei de gravitação, um exemplo de lei física, capítulo 2, intitulado A Relação da Matemática para a Física, capítulo 3, denominado Os Grandes Princípios de Conservação, capítulo 4, versos sobre simetria em leis físicas, capítulo 5, dedica-se a falar sobre a distinção do passado e do futuro, capítulo 6, trata sobre probabilidade e incerteza, a mecânica quântica, a visão da natureza a partir da mecânica quântica, e o capítulo 7, por fim, intitulado Procurando Novas Leis. Muito bem, um excelentíssimo livro para físicos, matemáticos e ainda mais interessados em ciência e sua estrutura conceitual. Aqui está, The Character of Physical Law, Richard Feynman, o caráter das leis físicas, Richard Feynman, editora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Muito bem. Agradecemos a atenção de todos vós. Em breve estaremos nos apresentando outros conteúdos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos esses disponibilizados e formatados, apresentados sob os mais diversos formatos. Muito obrigado a todos.